Partiu explorar mais uma loja comigo no episódio inédito do quadro Toy Hunt Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Hoje é dia de Toy Hunt aqui no canal, isso mesmo Pra você que não sabe o que é Toy Hunt, eu vou em uma loja de brinquedos E mostro a vocês todos os lançamentos, ou não, né gente? Que às vezes demora um pouquinho pra chegar nas lojas, lançamentos, até eu gravar um novo episódio Então, se vamos ver do mesmo, não tem problema Mas vamos ver aí se tem algum lançamento nas prateleiras das lojas No caso hoje, no El Corte Inglês novamente, mas não do centro de Madrid E sim, próximo da minha casa, que é El São José de Valdeiras E hoje eu vou mostrar pra vocês então o que nós temos de novidades Já se inscreva no canal, deixa seu like e também o seu comentário Lembrando que aqui sempre rola vídeo todas as quartas-feiras, domingos, ao meio-dia em ponto Com quadros especiais como esse e vídeos de unboxing e review Para não perder nenhum vídeo, ative as notificações Eu também lhe convido a me seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo Lá no TikTok, sempre rola vídeo de unboxing e review, como eu sempre lembro Sempre antes de vir aqui para o YouTube, assim como lives, mostrando a minha coleção Dando um giro pelo meu quarto, né? Então se você gosta da plataforma, me siga lá Eu também lhe convido a me seguir no Instagram e na nossa página oficial do canal Lá no Facebook Todos os links eu deixo na descrição desse vídeo Bem, já estou aqui dentro da loja, acabei de entrar Eu comecei a ir gravando quando estava entrando na loja Mas tem muitos seguranças aqui Então, na verdade, não pode gravar nas lojas aqui na Espanha Eu me arrisco bastante Porque eu não faço por vocês, né? Já mereço muito like de vocês Então já estou aqui de caminho Passando aqui pelas bolsas, né? De marcas, de couro, um cheiro maravilhoso E agora eu vou subir no segundo andar, que é onde fica os brinquedos Eu estou subindo aqui a escada rolante para o segundo andar, gente Lembrando a vocês que essa aqui é uma loja de departamento Então tem de tudo Tem bolsas, tem móveis, tem supermercado, tem de tudo E os brinquedos tem também no mercado Mas tem principalmente aqui os lançamentos aqui no segundo andar E aqui já chegamos, né? Tem aqui uma estrutura super bacana E aqui com muitos brinquedos Agora vamos ver aí os lançamentos Sempre que eu venho aqui nessa loja eu gosto de mostrar para vocês esses elefantinhos Só que eles sempre decoram diferente Agora ele está com listas rosas, listas azuis e cinzas, né? Está muito lindo, gente Olha que vários pelutes aqui Olha que lindo esse Bob Esponja Com arco-íris, muito lindo Normalmente eu não mostro bichinhos de pelúcia Mas tem uns muito bonitinhos Olha esse aqui que gracinha Tem aqui o Rei Leão também Acho que é o Simba É, o Simba, a coisa mais bonitinha O Dumbo Outros personagens que eu desconheço Olha só quanta coisa, gente Aqui tem a parte de Legos Eu gosto bastante de Lego, hein? Não é tudo, claro Mas tem várias miniaturas que eu sou muito fã Aqui a Mario é só destinada ao senhor Lego, né? Vamos ver aqui Temos Playmobil também Super Mario O que é que tem do Mario? Ah, é do Lego Olha que legal, gente É uma estrutura do Lego Mas com o Super Mario Só que achei ele muito quadradão Não achei ele muito bonito, ó Aqui também tem Olha só que bacana Nossa, o que que não invento? Donkey Kong, gente Eu amo Donkey Kong Nossa, muito lindo Ah, se fosse... Se eu tivesse condições Eu teria um quarto só de Lego também Nossa, se eu pudesse colecionar tanta coisa Você não tem ideia Aqui só a parte também de Playmobil Playmobil também eu gosto Eu acho mais bonitinho, assim Porque eles não são tão quadradão como o Lego, né? E tem vários, assim, gente Nossa, eu brinquei muito na minha infância com o Playmobil Não, e aqui tem outra parte também só de Playmobil Eu acho que até o Playmobil aqui é mais forte que o Lego, hein? Nossa, se bem que tem uma loja de Lego Num outro centro comercial Que é só dedicado ao Lego, né? Olha só que lindo, gente Esse aqui também Bem bacana A polícia Aqui tem o Bandido Olha só que bacana, gente Nossa, que lindo Fazia anos que eu não prestava atenção No Playmobil Nossa, muito legal E aqui é outro corredor de Playmobil, gente Nossa Olha que lindo Super legal Não sei se vocês gostam de Playmobil Deixem aqui nos comentários se vocês gostam Eu não tô mostrando o preço Mas é na faixa de 40 euros Esses paques pequenos Esses bonequinhos aqui Na faixa de 15 euros Ó, com o dinossaurinho Né? Aqui, ó 6 euros esse aqui Isso aqui tá com preço bom, hein? 6 euros Eu sinto aqui também essa duplinha Então Aí estão os preços do Playmobil Aqui não é Playmobil Mas é como se fosse uma cópia Então a escala um pouco maior Que é o Pinipon E vocês sabem que eu não gosto do Pinipon, né? Mas esse aqui tá que tão bonitinho Porque tem umas bonequinhas da Pinipon Que são horríveis, né? Esse aqui já tá num estilo mais Playmobil Então eu curti bastante Olha só Super legal E temos um pack de super-heróis aqui Com, sei lá, 10 super-heróis, eu acho Que é dos Avengers, né? Aqui tá dizendo que é Titan Hero Series Mas é Acredito que seja a Viúva Negra Ou Spider-Man O inimigo do Thor, que eu não lembro Aqui tá o Thor Capitão América Não, Omo de Ferro Então basicamente é isso Eu não sou um grande fã de filmes de super-herói Mas esses aqui Até que alguma coisa eu sei Tem vários bonequinhos aqui Aqui temos um Guardião da Galáxia Olha que legal esse boneco, gente Tem alguma coisa assim Ai, que Pantera Negra Bom, vocês sabem que eu fico louco, né? Com esse bonequinho Olha só a perfeição, gente Tá bem feitinho Ela tem o poder dela Não sei se ela tem um poder Que eu nunca vi Pantera Negra Nunca assisti Mas tá perfeito Olha a expressão da boneca Gostei bastante Não tem o preço É da Asbro Tem, inclusive, ó Dona Asbro arrasou nos bonecos de plástico Em fazer boneca tipo Princesa da Disney Não rola, mas Bonequinho de... Até tá aberto, ó 15 euros Eu sei que a parte que interessa a vocês São as Barbies, né? Mas a gente se dando um close aqui também Pra ver coisas diferentes Eu gosto sempre do diferencial, né? Olha essa boneca do Avengers Aqui com cabelo Que parece até de verdade, ó Olha que linda, gente Eles arrasaram a Asbro, hein? Em bonecas assim de plástico Olha Dão meus parabéns pra eles Pena que o cabelo Aqui nesse caso Poderia até ser um cabelo real, né? Se bem que o plástico Ele deixa um pouquinho mais esculpido ali As tranças Então é que fica melhor, né? Muito bacana, hein? Olha só Os Stranger Things aqui Casa de papel Agora tá na moda Esses bonecos em pequena escala Estilo... Esse aqui não é estilo Funko Pop Mas, né? Mais ou menos o mesmo tamanho Mas esses aqui estão muito legais, hein? Nossa, gostei bastante A Tóquio O Berlim O Helsinki Nossa, gente Muito legal Gostei aqui do Stranger Things também E a expressão dos bonecos São muito parecidos com os atores, hein? Pelo menos na minha opinião Aqui temos o The Witcher Que é uma série da Netflix também Olha só que bacana Também tá na 14,99 E aqui embaixo O que nós temos? Ah, aqui é a parte de futebol, né? Barça Que eu não sei Não entendo nada de futebol, gente Não me critiquem, né? Aqui nunca deve crer Aqui os bonequinhos Que parecem da Coca-Cola Do antigo Você lembra aqueles bonequinhos Que vinha com a Coca-Cola? Olhem que loucura Esse set aqui do Avatar Gente, que coisa mais linda Nossa, eu fiquei apaixonada Eu gosto muito dos filmes do Avatar Olhem só, tem luz Ai, eu vou ficar louco com isso aqui Até daria pro meu pai de presente, hein? Meu pai gosta também de Avatar Nossa, que coisa mais linda, gente Adorei, hein? Nem tô mostrando direito pra vocês, né? Aqui, ó Tem vários brinquedos Vários super-heróis Aqui temos um Como se fosse um fliperama Tá todo destruído Mas bem legal Mas não é um fliperama É como se fosse um estojo, na verdade O brilho da minha tela tava bem baixo Então eu não tava vendo nem Que eu tava mostrando pra vocês, gente Desculpa É que eu fico um pouco nervoso De gravar aqui E alguém me ver Então por isso eu baixo O brilho da tela do celular Pra ninguém me ver, né? Então eu não tava nem mostrando direito Pra vocês os brinquedos Então vê o que nós temos mais por aqui Estamos chegando nas bonecas Aqui chegando na parte das Monster High Então temos aqui a Frank A Cleo A Draculaura A Claudine Tudo na faixa de 32 euros 32,99 39,99 Depende da que você pegar Essas aqui que vem como se fosse Nesse caixãozinho Né? Eles tá quase 40 euros Né? Vamos arredondar E aqui 33 Essas aqui Essa aqui eu gosto bastante Ó, gente Eu não compraria Porque não é o foco da minha coleção Mas essa aqui tá bem bonitinha Mas ainda assim eu prefiro as antigas E vindo pra essa parte aqui Temos as Monster Highs Shadow Highs Que infelizmente Eu não coleciono mais Porque não sei Não me apetece mais colecionar Gente As roupinhas são lindas Né? O rosto é muito lindo Os olhos implantados O cabelo Agora vem com acessórios Ao invés de um outfit extra Né? Algumas bonecas Mas de fato Pra colecionar já não é o meu foco mais Meu foco sempre foi bar E eu perdi meu foco com a Monster High Com a Mermaid Também que eu comprei uma Que eu abri aqui no canal com vocês Mas de fato Apesar da beleza dessas bonecas Não é Não me atrai como a Barbie Né? Pela escala A Barbie ser mais parecida Com uma escala humana Né? Na verdade Aqui temos o Sullivan Families Que alguns de vocês comentaram Que também tem no Brasil Que pra mim é uma surpresa Que pra mim é uma surpresa que na minha época Eu nunca tinha visto nas lojas E é muito lindo Gente, eu sou apaixonado Também pela Sullivan Families Na faixa de 30 euros Um set 30 euros aqui 29,95 Né? Um setzinho com 4 bonequinhos O que é mais caro São as casinhas Né? E assim os carrinhos Olhem só a miudez E os detalhes desses bonequinhos Gente As casinhas Eu sou apaixonado Né? Tem vários Vários play sets Olha aqui Essa baita casa Aqui, gente Nossa Maravilhosa Né? Muitos acessórios Aqui Olha essa coisinha Uma linda Pena que não era o tamanho Da Barbie, né? Mas eu super compraria Se eu tivesse espaço Gente Sullivan Families Eu sou super fã E tem essas bonecas feias Aqui Bloopips Olha a boca dessa boneca, gente Não dá pra querer, né? Ela Falta água pela boca, é? Nossa Essa aqui tá engraçadinha Mas de fato Me dá um pouco de medo, né? Se bem que ela tá Bem angelical Aqui temos essas bonequinhas Aqui Karma's World Que eu já mostrei aqui Em um dos episódios Do Toy Hunt Que é bem bonitinho Essa aqui também Tá muito linda, ó Mas também como não tá Próxima escala humana Assim Bem que tá muito mais Que a Rainbow High, né? Mas de fato Não me chama tanto a atenção Essas miniaturas aqui Eu já gosto bastante, ó Miracles Pequena sereia Aí na telinha Para vocês Novamente Ursula Ariel Aqui do Enrolados Aqui as princesas ainda Ah, da Mattel Eu ia falar da Asbro, né? Achei que tava misturado Mas não Aqui é da Mattel E aqui embaixo Da Mattel também Eu ia falar tudo da Asbro Mas não Tudo da Mattel, gente Então na faixa de 12,32 euros Essas mais simples aqui E 12 euros também Já mostrei aqui nesse quadro também As BBFs Eu não sei se tem aí no Brasil Deixa aqui nos comentários Pra mim saber E são bonequinhas também Engraçadinhas Estilo Rainbow High Digamos assim Com a mesma proposta Mesmo que sejam parecidas E as roupinhas Estão muito bem feitinhas, né? Super bonitinhas Vem nessas caixinhas aqui, ó Que você então faz a revelação da boneca Como se fosse uma caixinha surpresa Que hoje em dia é moda, né? Até já tá passando essa moda 32 euros Arredondando E por fim Chegamos aqui nas zonas Barbie Barbie extra Por 33 euros Aqui a número 9 Número 11 Que eu não gosto Aqui a nova embalagem Da número 17 Que também tem com a embalagem antiga Até a informação que nós temos Que essa linha foi descontinuada, né? Infelizmente Aqui temos também a número 14 A número 15 A número 18 Peço desculpa Também por... Essa aqui tá R$ 29,95 Aqui a Totally Hair Aqui temos as Mini Extra Eu tava falando então Foi descontinuada, infelizmente, né? A coleção extra Eu gostava de algumas bonecas Até cheguei a comprar Ebre aqui no canal pra vocês É uma pena porque da linha Playline É o melhor que temos hoje, né? Infelizmente Eles descontinuaram Olha aqui essas Mini Mini É Mini da Mini Tá R$ 10,00, ó Isso aqui eu nunca tinha visto de perto Ó Até que é bonitinha, gente Até que engraçadinha E também vem com stand Dá pra ficar de pezinho Olha Interessante Gostei Nunca tinha visto pessoalmente Mas eu não me dei por conta, né? Aqui temos a Dreamtopia Aqui packzinhos de roupinhas, né? Que eu nunca mostrei maiores assim Os valores Mas aqui custa na faixa de R$ 8,00, ó E tem uns packs bem interessantes Que eu tô pensando até em levar Pro último episódio do quadro Closet da Barbie Que eu já tô precisando de looks Mas eu acho que eu vou esperar um pouquinho Porque nós temos aí Se aproximando o spoiler Pra vocês a convenção Então vamos ver se na convenção Eu compro aí roupinhas De melhor qualidade Pra trazer aqui pra vocês, né? E mais beleza também Olha, gente Essa aqui eu acho ela muito linda, hein? Essa aqui pro Marques é Playline Eu gosto dela bastante Tá R$ 27,95 Vem com vários acessórios Ela vai de acampamento, né? E eu amo essa bonequinha, gente Não vou comprar agora Porque o dinheiro tá curto Mas de fato Tá na minha wish list Essa boneca Essa aqui também, ó Tá muito linda, gente Que é da coleção Malibu, né? Dia de praia Tá R$ 30,00 E também é bem bonitinha O Ken Eu só não gosto do cabelo de plástico Mas os acessórios A prancha O cachorrinho Tá bem bacana Aqui embaixo Temos play sets Então da Barbie Esse aqui é um play set Que eu gostaria Mas não pela boneca Mas sim pelo play set Em si Que eu gosto bastante Dá R$ 37,00 Eu já vi promoção No Amazon Se eu não me engano Mais barato O dia que baixar Pensa em comprar Mas eu tô ficando sem espaço Então eu tenho que pensar muito bem No que eu vou comprar Aqui tem um play set Que tá R$ 54,00 Que também vem com a Brooklyn Eu acho E a Barbie Let's Go Camp Ó, também vem vários acessórios ali Esse aqui tá bem interessante, ó Ah, vem com a barraquinha E vem com os acessórios Muito legal Me lembrou um pouco Os play sets dos anos 90 Não pela qualidade e beleza Mas sim pelo play set em si, né? Aqui temos então Alguma coisa de fashionistas Que vocês gostam bastante Não dos antigos Mas sim dos novos Ó, esse aqui tá R$ 13,95 Bem bonito, ó Olha o olhar dele, gente O cabelinho também Por mais que é de plástico Tá bem interessante esse boneco Essa aqui eu tenho já Não abri no canal aqui Mas abri no TikTok já Essa aqui é muito maravilhosa Essa aqui eu tenho que comprar, hein R$ 13,95 As demais são repetidas aqui As cadeirantes, né? Super linda Também já abrimos uma aqui no canal E aqui o carro da Extra E mais Barbies Extras ali embaixo Achei mais alguma coisa de Barbie aqui perdida, ó Temos um fashionista antigo aqui Número 130, ó Bem bacana As Barbies ali que estão repetidas Princesas da Disney Cabeça da Barbie para você pentear Tem mais uma fashionista antiga aqui, ó Número 98 130 Tem vários 130 aqui, gente Esse playset aqui que vai ser o próximo unboxing review aqui do canal Então aguardem E as Barbies Dreamtopia, né? Que estão aqui Eu ia pegar a Pocahontas, mas não vi que era a Pocahontas Ó, com os cabelos coloridos Que eu particularmente não gosto de cabelo colorido em boneca Então, essa aqui tá muito linda, hein? O rosto dela, pena que é cabelo azul, né? Enfim, gente É isso que temos por aqui Achei também nesse espaço um pouquinho de Nancy Pra vocês que estão vendo o vídeo pela primeira vez São as bonecas aqui da Espanha Digamos que são as Suzy's aqui da Espanha Só que elas são grandonas Já teve algumas versões muito lá nos anos 90 Que eram no estilo Barbie Mas hoje em dia elas são grandonas assim E são bem bonitas Porque elas vêm com playset, ó Super bacana, gente Olha que lindo esse playset Como se fosse ali o lavatório do cabeleireiro Pra você lavar o cabelinho da boneca Vem com pentinho Com tesoura, com secador Super bacana A escala da boneca eu não gosto Mas os acessórios e as roupinhas são muito lindas Inclusive tem nas bancas de revista aqui Tem revistas toda semana que estão vindo com roupinhas da Nancy Mais ou menos como essa cartela aqui, ó Então a Nancy aqui na Espanha é bem forte E inclusive tem convenções da Nancy aqui, né? Para os colecionadores Aqui as Unique Eyes Essa aqui é a versão, digamos, de colecionador Olha que bonitinha, gente Só que ela dá medo Pra onde você vai, ela fica olhando pra você, ó Dá muito medo, né? Mas tá bem bonitinha, ó E tá vindo antes só tinha essas aqui Mas tem que essa aqui também é inédita Não é a mesma que eu tinha visto Só o rosto que é o mesmo Mas a roupinha é diferente Tem essas outras super cute aqui My Garden Baby Aqui mais estilo bebês, né? Que eu particularmente não gosto Se bem que esses aqui estão bem bonitinhos, ó Olha só que gracinha, gente Esses aqui até que eu gostaria, hein? Estão super fofinhos, ó Né? Super bonitinhos Adorei Tem outros modelos aqui também Ah não, esses aqui já estão estranhos Olha a cara De emburrado Não gostei Aqui mais um pouquinho das princesas Disney Da Mattel Agora eu falei Mattel, falei certo, né? Encanto Também temos alguma coisa aqui Da Frozen Da Mattel eu gosto bastante Porque o tamanho na cabeça Não é tão grande como da Asbro Aqui Frozen Frozen Ih, que estranha é essa? Essa aqui tá feia Ah, claro que tá feia, ó Da Asbro Viu? Vocês sabem, né? Enfim Olha que gracinha essa daqui, gente Da Disney Farious Não sei se eu não falei Vamos falar certo Farious Não sei essa palavra Nunca tinha ela Ah, é da Sininho As amigas da Sininho Tá bem bonitinha, hein? Nossa, de que marca? Ah, da Jack's Pacific Bem interessante Gostei Eu tenho uma Sininho Da Disney Store Ela poderia fazer par Bem bonitinha mesmo Aqui temos as miniaturas Do Gênio Da Lâmpada Da Jasmine E do Aladim Desse aqui eu compraria Só pelo Gênio Porque o Aladim E a Jasmine Eu não curti muito Desse tamanho Essas aqui eu gosto bastante Ó Essas miniaturas aqui Estão bem interessantes Né? E a boneca aqui Agora que eu percebi Que essa sereia aqui Ela vem com cabelo de verdade Hein? Ah não, não É plástico Mas parecia Pelo brilho Parecia fio de verdade Mas muito lindas, hein? Gostei bastante Aqui temos as barriguitas Que eu também acho assim Simples Mas os acessórios São incríveis Olhem só Esse quartinho aqui Até daria pra Barbie Eu acho, hein? Pro bebezinho da Barbie Olhem só que gracinha Gente, esses móveis Estão incríveis Aqui a sala De aula Muito bonitinho Aqui um guarda-roupa Aqui tem até Uma roda gigante, ó Bem super legal, hein? Não tinha visto os acessórios Assim, não tinha prestado atenção Nusa das barriguitas Mas muito lindinhas Não podia faltar elas Olha a MG Olha a Surprise Aqui Essa aqui maravilhosa Só não compro Porque não é o foco Da minha coleção Mas muito linda Vocês sabem que Eu sou apaixonado Por bonecas negras Olhem essa aqui Eu nunca tinha visto ela Que coisa mais linda Gente Me apaixonei, hein? Nossa Super linda Isso que tá com cabelo colorido Mas tá muito A MGA arrasa, né? No estilo das bonecas Aqui temos a Cleópatra Também Super linda Estilo das Barbies Dos anos 2000 Que eram de qualidade, né? Aqui é a Extra Fly Nós já tivemos Um unboxing review Dessa boneca Aqui no canal Aqui temos outras também Harry Potter Coloco pra ver os novos bonequinhos Do Harry Potter Da Mattel Eles são de colecionador Não vi ainda Temos o castelinho Com miniaturas Enfim Temos bastante coisinha Do Harry Potter A Hermione aqui Com sua Com seu set Incrível E por último E talvez menos importante Penny Pong Que eu acho A coisa mais horrível Do mundo Esses bonequinhos Gente Não sei se tem no Brasil Também Já perguntei pra vocês Mas olhem só Coisas mais feias E estranhas Pra criança Funciona, né? Pra gente que é adulto Que tem um pouco mais De critério Eu não curto muito Mas tudo bem Gosto é gosto E cada um tem o seu, né? O nosso vídeo Fica por aqui Espero que você tenha gostado Do nosso Toy Hunt De hoje Um vídeo um pouco mais rápido Não teve nenhum lançamento Específico Infelizmente Ainda mais nesse Corte Inglês aqui Ele demora um pouquinho mais Pra vir as coisas No centro de Madrid Já chega mais rápido Porque é o centro da cidade Então tem mais turismo E tudo mais Então por essa razão Eles têm os lançamentos Por lá Então Espero que você tenha curtido Esse vídeo Não esqueça de deixar Seu comentário aqui embaixo E nos vemos Nesse domingo ao meio-dia Com mais um vídeo especial Pra vocês Então até lá, gente Um grande beijo Tchau